Sabe que eu sou o YouTube, tudo bom, tudo bom, tudo bom galera E aí pessoal, beleza? Ó, no comecinho do vídeo passando aqui Se você tá chegando agora no canal Nós estamos chegando aos 23 mil inscritos Tem bastante gente nova chegando Eu aconselho você voltar alguns vídeos atrás Pra você saber o que que tá acontecendo Tô editando aqui o vídeo que vai sair amanhã às o... Hoje né, vai sair agora né Às 8 horas da manhã Que você tá assistindo agora, nesse exato momento Então eu tô editando o vídeo aqui Então, se você tá chegando agora no canal e não nos conhece Nós somos uma família que viajamos de motorhome pelo Brasil Isso mesmo Estamos indo para o América do Sul, Shuaia, até o final do ano Beleza? Então já se inscreva no canal, já deixa aquele super like Já compartilha com a galera Nós precisamos chegar aos 30 mil inscritos até o meio do ano Então compartilha com a galera aí, tá? E se você não tá entendendo nada Volta alguns vídeos atrás, uns 3 vídeos atrás Que é uma história que é continuação A temporada 2019 começou Então é continuação dos vídeos aí Então volte alguns vídeos que você vai entender tudo, beleza? Então segue o vídeo de hoje Vamos embora Um bom domingo pra você Uma boa semana que Deus abençoe E até o próximo vídeo Vamos embora né, Duda? É, a gente viajava em um motorhome Mas agora a gente compra o motorhome Você tá gostando de viajar no motorhome? Sim É? Então nós vamos mostrar tudo pra eles, né? Sim Então vamos embora? Sim, gente Quem não assistiu esse vídeo que o meu pai vai editar agora É sobre o motorhome Quem não viaja no motorhome vai conversar agora É isso aí Vamos embora então Que essa estrada nos espera Eu tô trabalhando aqui Vamos embora galera Aí galera Antes de pegar a estrada Vamos reabastecer a caixa d'água do piluá de vetro Aí depois nós Aí parte pra estrada Que nós vamos andar mais ou menos aí uns 150km sem poço de gasolina Então aproveitando que aqui é água de poço Então nós vamos aproveitar e vai encher Aqui é bem simples, ó O sistema Aqui é bem simples Só vai conectar aqui Aí aqui vai ter um registro Que eu vou abrir esse registro Vai passar pelo filtro aqui E já vai encher Já vai encher a caixa d'água já Aí, já tá indo direto pra caixa d'água Então abre o registro aqui Passa pelo filtro E do filtro já vai Vai pra caixa d'água já Agora é só esperar encher 500 litros de água pra nós Pra partir pra Goiás Vai pra Goiás Vai pra Goiás Vem embora com a aventura Vem embora com a aventura Galera, então estamos partindo Saímos daqui do rancho do Maurício e da Tati Da cidade de Mirestrela Aí resolvemos continuar a viagem Estamos indo pro Goiás Pra Lagoa Santa Pra conhecer novamente Levar alguns amigos pra conhecer que eles não conhecem ainda Então vamos partindo pra estrada Então vou partindo pra estrada então Quero deixar o nosso agradecimento para a Tati, Maurício e todo o grupo do Noroeste Que nos acolheu É Noroeste? Acho que é Acho que é Noroeste Olha o pessoal que estava aí Que acolheu a gente muito bem aí Acolheu a nossa família e as outras pessoas Muito obrigado pelo feriado maravilhoso que a gente passou aí Então vamos embora pra estrada Que temos que passar hoje Nós vamos passar pela fronteira de Minas Mato Grosso do Sul E chegar no Goiás e Lagoa Santa Vamos atravessar três fronteiras hoje Três fronteiras Passar com os três estados Uma hora da tarde agora A previsão de chegada é até as cinco horas da tarde E a gente vai mostrar tudo isso pra vocês Então vamos embora Vamos continuar a viagem Meu Deus, caiu um fio aqui no papel A gente sempre para quando tem um caminhoneiro ou um carro parado pedindo ajuda O Carlos está ali Ajudando o senhor Ele estava meio perdido no GPS Aí o Carlos está ali dando uma ajuda Que a gente nunca sabe o dia de amanhã Às vezes é a gente que precisa de uma ajuda O Carlos parou ali Pra gente seguir viagem daqui a pouco Estamos chegando já na divisa com Minas O Nivaldo vem vindo Que ele não aguenta ficar dentro do carro dele parado Já vem ele Aí o Nivaldo chegou Tudo bem? Olha lá Vamos pegando as informações Uma estrada Aí galera Passando a divisa então De São Paulo com Minas Vamos entrar em Minas Daqui a pouco a gente entra novamente Então a gente entra no Mato Grosso É a Tríplice Fronteira É a... Como que fala? Triângulo Mineiro Fronteiro Triângulo Mineiro Olha pessoal que bacana O pessoal fica pescando em cima do rio E a gente dos dois lados Olha que bacana Dos dois lados tem pescadores Que show Pegar bastante peixe aqui Olha o pescador Olha o pescador Olha o negócio do ciclo Que show Embaixo tem bastante de barquinhos E barcações Parece umas casas Os barcos aqui Tipo casa Casa flutuante Eles falam Olha que legal É bem legal Tem caixa d'água Tudo Só que o duro Que eles jogam esgoto no rio Aí polui o rio Olha lá amor Mostra lá as casinhas Olha lá Daqui a pouco Nós vamos cruzar da fronteira Daqui a pouco A gente passa pro Mato Grosso do Sul Aí daqui a pouco Goiás Meu Deus Quantas fronteiras Aí ele se perdeu no trevo Quer ver? Ele não quer falar Mas ele... Eu acho que é pra cá Ele acha Se não for a gente vai dar a volta Eu acho que é pra cá Itália não É É Aí galera Devemos dar uma parada aqui Viajar em turma É isso aí É uma paração Meu Deus do céu Um para pra ir no banheiro Agora paramos para a cachorra Do Carlos ir no banheiro A Belinha ir no banheiro É Tem que arrumar um porta-pote pra Belinha Pra fazer xixi dentro da van do Carlos Demos a parada num posto aqui Deve faltar uns cento e poucos quilômetros ainda Olha lá a Belinha Quer ver? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí galera, mais uma fronteira de estado aí. Agora entramos no Mato Grosso do Sul. Vocês viram a imagem da ponte aí. Agora estamos no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai estar na divisa com Goiás. É uma fronteira, uma pertinho da outra. Beleza? Então vamos embora. Daqui a pouco a gente chega em Lagoa Santa e mostra tudo aí pra vocês. Vambora. Chegamos em Lagoa Santa, galera. Estamos em Lagoa Santa, galera. Isso mesmo. Lagoa Santa. Meu Deus, olha o fervo que está ali em cima. Olha, está tendo alguma festa na cidade, olha. Carnaval, né amor? Ah, é? Verdade. Olha que legal, pessoal. Olha o arco-íris formando através do Jafariz, olha. Olha aqui. Olha o arco-íris formando. Olha o arco-íris formando. Olha o arco-íris formando. E aí galera, os contra de ter um caminhão desse tamanho aqui, um motorhome grande, é que cidade pequena é terrível para passar, terrível, as pessoas parece que não entendem que seu carro é grande e para os carros no meio da rua. Estamos chegando no camping, nossa, será que entra, tá bom hein amor, na entradinha ali? Entra. Estamos chegando no camping então, ó, eu acho que entra, se não entrar ferrou. A área de camping, ó. Ih, você não se entra hein, vai lá, olha lá. Pera aí, pera aí galera, vou mostrar para vocês hein, vamos juntos. Vamos lá, na frente. Bem mais distração. O Carlos fazendo alguns ajustes de 200 km, né Carlos? Vamos lá. Aí ó, sem paradas, ali está o Nivaldo. O Nivaldo ele está vendo, ó, o que você está aprontando aí Nivaldo? Estou preparando a luz para a gente fazer churrasca. Fazer churrasca, piluas. Piluas de ventre está paradas ali, ó. Já estamos aqui instalados no camping em Lagoa Santa. Aí amanhã a gente vai mostrar para vocês, a partir de amanhã a gente já entra na Lagoa já. A gente vai mostrar para vocês. Hoje foi aí um deslocamento de estrada, chegando aqui na Lagoa Santa. E amanhã tem muita imagem para mostrar para vocês aí, bem bacana, beleza? Olha aí pessoal, ó. Viajante, viajante é assim ó. Viajante raiz é assim ó. Não tem onde fazer comida. O que a gente vai fazer aí Nivaldo? Fazer um churrasco improvisado aqui. Aí ó, é lenha, os bloquinhos ó. Eucalipto branco. Olha o eucalipto, o Nivaldo já está aqui. O Nivaldo é da Vandini, o Carlos do Sem Parado, ó. Então está garantindo a janta aqui já. Vá. 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 Tchau, tchau.